Aplausos Ai, se és dos meus medos Deixar-te à solta é melhor que segura E a cada passo, a distância Salva o que resta deste nosso naufragão Solei-me às voltas procurando o teu norte Pescador sem rede para pescar Sigo o vento que nem sempre sopra forte Camélia branca à espera do teu olhar Solei-me às voltas procurando o teu norte Pescador sem rede para pescar Sigo o vento que nem sempre sopra forte Camélia branca à espera do teu olhar E se te largo os dedos O coração não se demora a apertar Esta saudade que alimenta Salva o que resta deste nosso pericletar Solei-me às voltas procurando o teu norte Pescador sem rede para pescar Sigo o vento que nem sempre sopra forte Camélia branca à espera do teu olhar 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 Camélia branca à espera do teu olhar